Chega aí no Prodor, MCK9, tem mulher solteira aí meu irmão Quem sabe cantar é louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Quem sabe cantar é louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Quem sabe cantar é louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Vocês meninas assanhadas, tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo de faca, ai que barriguinha Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta, pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta, pra baixo, pra cima, chega junto e arrementa Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta, pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta, pra baixo, pra cima, chega junto e arrementa Louca, louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha Puta louca, louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha É João Lucas e Marcelo de MCK9 Não foi com sertanejo, com certeza dá sacode Me pina aí novinha, agora eu quero ouvir O gritinho da louquinha Mais uma de João Lucas e Marcelo Que a gente fez para você menina dançanhada Tá querendo me amar e tá louquinha Vai se reduzindo de faca Ai que barriguinha Empina, vai se movimenta Vai se movimenta, pra baixo, pra cima Quero ver se tu há, tem que empinar Vai se movimenta, empinar Vai se movimenta, pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Empinar, vai se movimenta Empinar, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu há, tem que empinar Vai se movimenta, empinar Vai se movimenta, pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Chau, 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 chau Chau, louca, louquinha